E galera, vamos começar a nossa partida hoje de Bad Wars aqui com o Croninho da galera Fala galera, beleza? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu peguei o bloco sem querer, tudo bem Deixa eu fazer ponte aqui, eu já vou fazer ponte cara, pra ir pro meio porque hoje eu tô frenético Hoje eu quero matar muito player, hoje eu tô muito louco E faz o seguinte, Croninho, pra me ajudar, já vai fazendo bloco aqui pra atacar pra mim Ou terminar a ponte, termina aqui ó Vou terminar a ponte, demorou Eu vou terminar aqui, aí você vai, vem, vem, vem fazer Cadê tu? Tamo junto, caca hoje e eu Vou pegar o ouro aqui pra poder fazer a proteção pra nossa casa Vamos lá, vou fazer aqui, comprar mais bloco Beleza, beleza Mano, diamante é o segredo pro sucesso, né? É, diamante é o segredo, é O diamante é uma, né, tem que fazer uma boa, boa, bom lugar aqui pra ficar só a cama Senão também perde rápido, beleza Já peguei dois diamantes Beleza, ó, o time do vermelho tá indo aí, vamos ficar aí, vamos ficar aí que a gente consegue Caraca, caraca, eles tão vindo Calma, calma Calma, espera aí Vamos embora, mano, eu tô sem nada Ai, caraca Deixa ele pular aqui, hein Pulou Nossa, que isso Vai, calma aí Boa, moleque Matamos, boa Vem, 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 vamos, vamos, vamos Vai pra cima? Rápido, rápido Porque eles tão, eles... Ai, não conseguiu Vem, vem que eles tão proteção 1 Vem, vem Nossa, não matei Não matei Calma, calma Calma Caraca, velho Ai, meu Deus Tá de boa, calma Você tá vivo ainda? Tô Tô voltando Ah, morri, tava com o coração Calma que eu tô... Pelo menos a gente atrasou eles É, não, a real que... Ai, meu Deus, eu tenho um probleminha Vem cá, vem cá Renasce, vem pra cá A gente vai tentar fazer... Nossa, eles não tão ali Eles não tão olhando Meu Deus Calma, eu vou melhorar a proteção aqui da cama, mano Nossa, mano Olha isso, mano A espada deles tá dando repulsão, velho Que isso? Calma aí, Calê, volta Calma, calma, beleza Vamos... Não vamos tentar agressivar tanto, galera Porque, né Agora a gente tem que tomar mais cuidado Vamos... Vamos deixar um pouquinho lá pra eles E tentar pegar mais recurso É, eu tô melhorando a cama aqui A proteção Ah, eles também tão melhorando lá Mas eles tão fazendo uma proteção merda Dá pra gente... Cara, se a gente for... Eu tenho um combo Que dá pra destruir facilmente O que eles tão fazendo ali Muito fácil mesmo Tão vindo... Ah, não, é você Não, sou eu, sou eu Tô pegando... Me susto, não, mano Você não tá com diamante, não, né? Não Hum, é dois diamantes, cara Pra melhorar a fornalha A gente tem que melhorar a fornalha Ó, eu vou lá Eu vou lá... Eu vou lá defendê-la Vai lá, tô melhorando aqui a cama, mano Nossa, o cara tá com espada de ouro, já Calma, que vai dar certo Que isso, olha Dois danos, velho Cê é louco, velho No meu tempo eu não dava tudo isso, não, mano Dois danos Olha Vai morrer Matamos, boa Boa, boa Agora vamos ficar aqui Fica aí Eu vou pegar o diamante Eu tenho um diamante aqui Cê tem um diamante? Eu vou pegar o outro aqui Se eu colocar no baú, ele fica no baú? Fica, fica Coloquei Beleza Bom, a gente já tem dois diamantes Tô voltando A gente vai melhorar a nossa fornalha E vai fazer o contra-ataque Aí a gente vai conseguir destruir a deles E vai ter mais um fora, né? Ô, nesse começo de partida, galera Parece que, aparentemente, não tem Me dá, me dá o... Ah Cê botou aqui O que é o quê? Ouro ou diamante? Boa, não, não, boa Aqui, boa Aí, boa Tá, ainda... É, vou colocar uma trap Mas a gente não vai precisar agora Tão de começo Tá, legal, legal Cê tem ouro? Cê tem ouro aí? Tenho dois Dá tudo que cê tiver aí Dá tudo que cê tiver que eu tenho uma... Tem um diamante agora Beleza Quer um? Não, não, dá tudo que cê tiver aí Que eu vou... Eu tinha uma ideia... É, a gente vai ter que melhorar a fornalha no começo Galera, sempre bom melhorar a fornalha É quatro Não, não Toma aí, ó Bele, bele Deixa eu deixar isso daqui aqui Eu vou fazer uma espada e fazer um negócio Cê vai ver já Tem mais ouro ali no chão Boa, boa Boa, boa, boa Já vou fazer a espada, beleza Vamo lá, cronão Eu já tenho uma estratégia Ó, cê vai ver como é que vai ser essa estratégia, véi Ó, eles tão olhando pra cá Eles tão vindo Eles tão com a espada Não, desistiram Lógico que desistiram Porque agora o negócio vai ser o contra-ataque nosso, véi Cê é louco Cê acha que o nosso contra-ataque vai ser fraco? Vai, vai Guardar as coisas aqui Quando eu falar já, vamo Vamo, vamo Let's go Vem, 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 vem Nossa, o cara tá quebrando ele Vem, vem, vem Que isso, o cara tá parado Acho que ele bugou Ele, acho que ele tá... Matamos Matamos, bugou O cara do meio tá ali Ó, ó, ó O contra-ataque Olha o que eu ia fazer Vem aqui Sobe aqui Opa, nossa Ó, vem aqui, sobe aqui, ó Taca uma Taca duas Boa, Tãozinho Taca três E Já era Agora é só matar Quebra, quebra, quebra Caraca, os caras tá com um lag pesado Que isso Matamos Boa Matamos, boa Não deu pra levar a cama, não? Agora tem só mais um Tem só mais um Quer quebrar a cama? Nossa, beleza Baú do Andy Peguei Oi, quebrei a cama Boa Agora só falta mais um E ele fez ponte pro meio, cara Loucaço, cara Meu Deus, boa Aí, galera Falei Que é a estratégia GG, né? Boa, Cauê Falei o seguinte Eu só vou guardar os itens dele lá E aí a gente vai tentar já ir pro meio E, sei lá Destruir outras ilhas Ou tentar fazer o resto Boa, galera Tamo jogando muito, cara Tamo jogando muito Muito, muito mesmo Boa, Cauê Peraí, peraí Taca aí o diamante Taca aí o diamante pra mim, por favor Cadê o diamante? Ah, tá cando Vai não, não Vou melhorar a fornalha nossa Aí, pronto Boa Agora a nossa fornalha Tá muuuito mais rápida Isso é muito bom pra gente E eu vou colocar mais proteção Porque Galera, o que acontece? Os times estão muito fortes Olha, olha por exemplo Cara, até agora Foram poucos times Que foram destruídos Então Prova que os times estão bem fortes Então isso é muito perigoso pra gente, né? Os times estão muito fortes Com certeza Com certeza é mais difícil de destruir Então Tem que tomar mais cuidado É, mas a gente tá bem protegido até, não? Tá, tá Olha o cara que te permite lá Vamo lá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos esperar ele Não, vamo lá, vamo lá Vai, 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 vai O cara quer vingança, hein? Nossa Mano Algo eu não entendo, véi Como eu morro? Sério, juro por Deus, véi Algo eu não entendo Como esse jogo mente pra mim Safado Matei, eu acho Mas eu tô em ter Voltou? Matei agora Boa Boa, Cauê Então vai, faz o seguinte Fique em casa aí Ah, acertar Eu vou tentar pegar Mano, consegui pegar esmeralda Uma Boa, tem que pegar seis, hein, mano Seis é Motivo É mais que suficiente Porque seis O que acontece, meu lindão? Pegar seis Dá pra gente fazer armadura Essas coisas Então, geralmente é bom pegar seis a mais, né, mano? Sempre tentar pegar Nossa, eu tenho duas, mano Opa Ah, não, vou Nossa Vai ter três agora, boa Mano Mano, eu ia te bater, velho Desculpa Achei que você era do mal aí Bom, peguei Peguei já três Vou voltar lá Vou ficar aqui até pegar seis E vou Ah, me mataram Não, mataram não Morri Caraca, alguém apareceu do nada, Cauê Vai estar na nossa ilha? Não, ali no meio Meu Deus Deixa eu ver Tô vendo Mano, fica de olho aí Ah, eu tentei, velho Nossa, o Cauê moscou demais, galera GG, Cauê Caraca, tem gente na nossa ilha Tem gente na nossa ilha Cadê? O roxo ali em cima, ó Nossa, o cara tá assim Olha aí, trap É a trap, é a trap Como que a tiga Vamos lá matar ele Não, não, ele tá sem visão agora Ele nem sabe que a gente tá subindo Eu tô subindo, ele nem tá vendo Agora ele vai descobrir que eu tô subindo E vou matar ele Matou? Já era Vou, Cauê E agora a gente descobriu que ele tem uma ponte aqui E agora a gente vai pra ilha de quem? Do amarelo, né? Só que eu vou dar a volta pra ilha deles Não vou deixar eles me ver É amarelo isso aí? É Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Que eles vão... Eu acho que eles tão vendo Não, eles tão vendo você Ataquei! Peraí, peraí, peraí Fica aí, fica aí, fica aí Que eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Matei Matou? Matei Então fica aí Fica protegendo que eu vou quebrar a cama Nossa, mas não tem o bloco Meu Deus! Eu também não consigo fazer nada Meu Deus! Não tem o bloco Como é que você veio sem bloco, Cauê? Não! Eu não acredito Crony, dá a volta aqui Ah, morri É, eu fui pra trás também Cara, eu vou voltar pra casa Vai, volta, volta Meu Deus, como é que eu vou sem... Eu não consigo Que ataque de merda de merda o Cauê fez? Não, pode botar nos comentários Ataque de merda do Cauê Salve aqui, Cauê Isso ajuda O quê? O que foi? A ponte deles aqui Não tem como eu voltar pra casa Peraí, peraí Já vou pegar o bloco aí Caraca Peraí que eu já vou pegar o lindo bloco Opa Ok, pronto Ah, deve ser quebrar, né? Dá, mas tá complicado Vem, vem, vem Tô subindo lá Boa Caraca, achei que eu ia morrer, mano Ah, mano Eu não acredito, cara Os caras cagam muito, mano Meu Deus do céu, cara Meu Deus Eu tô ficando bravo, sério Como que te mataram? Mano, o cara tá quebrando o chão e me matou, véi Quebrando o chão Vai, vai, vai Vem, vem, vem Ah, não dá pra pular mais, não Vem, vem Você tem bloco? Você tem bloco? Vem com bloco Não, vou pegar, vou pegar Vem, vem Mano, nossa, mano Agora eu fiquei puto, mano Meu Deus, véi Como é que o cara sem bloco me mata? Vem, Cronão Tô chegando, tô chegando Com 30 blocos É que os caras tá fracasso Esse rosa dá pra matar rapidão, mano Cheguei, cheguei Você tem a flecha, não, né? Não, não, não Mano, como é que a gente vai fazer essa ponte? Faz a pontinha aí Ele nem vai Se ele... Vai, vai, vai fazendo Ou se quiser subir Subir a ponte, subir a ponte Sim Pô, é É, mas é É, vai fazendo assim Boa Nossa, linda Linda Mano, linda Vai subir Vamos subir no segundo teto Vai, boa Boa, vai Só sobe, lindão Nem vamos bater nele Agora Então vai Vai, vai, vai Caraca Nossa, não acredito, velho Olha esses caras, mano Foi boa? Que que é isso, mano? Mata eles, mata eles Matei Nossa Matamos Boa Boa, carruinha Acabamos com esse time Nossa, mano Esses caras Mano, por isso que eu falei Que esses caras É ruim, velho Mano, a cama deles Estava totalmente desprotegida Totalmente Não, não tinha nada no baú Pô, mano E ainda tem... Ah, não Matamos todos os osas Ixi, eu tô sem bloco Vem cá Me ajuda aqui Tô preso, crone Calma, cadê você? Tô aqui, ó Tá me vendo? Não, eu não Aí mesmo, aí mesmo Sobe, sobe, sobe Aqui, ó Tô lá do... Onde ele tava aquela hora? Nossa, o que você tá fazendo aí, tio? Eu caí Taca bloquinho pra mim aí, PF Ou faz uma ponte, por favor Só vai daqui Aí Nossa, galera Olha o que eu caí Eu me faço fazer Ah, mas eu não tenho culpa Mano, eu vou comprar um quilo de... Pode ir Beleza Valeu, valeu, valeu Já, já dei aquele pulo Um quilo Um quilo de bloco Eu vou ter que comprar Bom, beleza Pessoal, destruímos outra ilha Ainda faltam algumas Faltam, na verdade, duas, né Fora a nossa Azul e... Branca Azul e branca Vamos tentar ver se eu... Eu vou no meio Eu vou guardar os itens aqui Porque eu vou tentar pegar bloco É, mas... Né, mas a gente precisa pegar diamante Então, faz o seguinte Vem comigo aqui Pega o diamante Que eu vou tentar ir pro meio Pegar esmeralda Beleza? Tá bom Vou pegar diamante, vai É E aí, diamante, você melhora A primeira coisinha lá Ou guarda aí Ou quando eu voltar Eu melhora Beleza É, eu vou sem diamante Se não, vai que eu morro Você tinha três aqui, velho Boa Nossa, mano Eu fiquei com medo agora, velho Cê é louco, meu Ó, tem um cara Eu vou melhorar pra... Ó, tem um cara aqui, ó O que que tá acontecendo? Calma, calma, calma Não, não, calma Não dá pra falar Aí, pronto Matei Ufa, tava difícil Então, o cara tava... O cara veio aqui Eu matei ele Era isso Só que eu... Quando eu fico quieto É que eu tô focando no PVP Então fica difícil Boa, mano Tá vendo? Vou melhorar a nossa proteção, tá? Tá O... 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 O branco tá... O branco tá bem Nossa, o branco tá muito bem É, o branco tá bem Vamos ver o azul Como é que tá O azul Cara, o azul tá bem desprotegido Bem, bem desprotegido Dá pra... Dá pra agressivar neles legal Dá Hum... Só que eu vou voltar munido aí Nossa, eu vou... Mano, peraí, galera Eu só vou pegar aquele negócio E a gente já volta pra casa Eu não vou ser ganancioso E ficar aqui pegando tudo Porque daqui a pouco a gente morre Que isso, calma Cuidado, velho É, então... Pronto, galera É o bastante pra gente Já estamos com 14 É ótimo E eu só tenho que voltar pra casa Só não lembro como é que volta agora Mano, você não faz ideia do que eu consegui Meu Deus Olha aí, vai Eu não vou gastar com você, não Oxi, olha Trairagem total E é do meu time ainda Mas era flecha, mano Não é nem, mano Galera Ah, você pegou diamante? Dá pra mim aí Tá no baú Tá no baú? Bele Mano, agora o bagulho vai ficar louco Os ouro que você pegar É, vamos fazer... Vamos fazer parede, né? Tipo, fazer os negócios pra... Parede de madeira? Não, peraí, peraí Armadilha, beleza Nossa, fechou Tá, agora eu vou fazer... Ó, Cronão Eu vou fazer esse Toma aí, ó Eu vou te dar... Toma aí Toma aí, ó Toma aí seis E faz o que eu fiz aqui, ó Sabe? O negocinho Sobrou dois Tá, eu vou guardar esses dois, né? Porque a gente não vai usar dois Fiz armadura? Fiz armadura E eu vou fazer... Eu vou fazer agora um arão golem E aí a gente pode ir pra guerra se quiser Porque o arão golem ele vai proteger legal Ainda falta um... Pode ser, bora Já falta... Não, falta um tequinho pra fazer o arão golem Pronto, agora eu acho que... Nossa, ainda não deu Cento e vinte Acho que eu tenho que ter... Acho que eu tenho que ter... É, vinte Vinte e um Vai sobrar três, ó Quer ver? Ó, não, vai sobrar um Ó, a conta quase deu certo Boa É, se quiser colocar esse bloco que a gente tem de monte Também ajuda É, tô colocando todos os blocos Os cara vai achar que é... Nossa, mano O quê? Boa Os cara vai achar que é esse bloco aqui Aí vai chegar aqui e vai ver que é tudo de madeira Né? Calma aí, deixa eu pegar aqui mais bloco É, é... É a nossa estratégia, galera Pega todos os blocos aqui O nego vai achar que é de madeira É, é de... É de bloco normal E vai vir aqui É tudo de madeira dentro Bora, bora, bora Tá, eu vou fazer só... Só uma... Só uma sandourada Precisa de uma picareta boa também Tá, e eu ia fazer um... Uma... Stick é bom, hein Eu vou fazer um stick Pronto, e o resto eu vou guardar Mano, você tem ouro, Sobrana Precisa de uma picareta boa Aqui, vem cá Toma aqui, ó Ah, eu esqueci a coisa Não, é primordial Mas é primordial, galera Eu ia... Eu ia precisar isso depois Aí a galera fala Nossa, Cauê Eu não acredito Não acredito que você não trouxe bloco Faltou um ouro, calma Boa Eu tenho ouro aqui, ó Se quiser Qual coisa guarda no baú, hein Vai, tô pronto Daqui eu vou pegar mais... Só mais um pouquinho de... De... De bloco Que eu sei que, né Vai precisar Então vamos Let's go, galera Bora tentar destruir um dos dois que faltam, né Bora lá A gente tem a Aron Golem que a gente botou Agora a gente tem a proteção que é da trap É, a gente tá, mano Nossa ilha tá bem, bem, bem boa Qualquer coisa a gente tenta morrer E ainda dá tempo de sobreviver, né Beleza Ó, profundo, hein É, dá tempo mesmo É E falta quantas pessoas? Qual que eu falei que tava pior? Eu acho que é o azul, né O... Não, não O branco tá... Eles tão fortes É, o azul tá uma bosta Vamos no azul aqui, ó Vamos, vamos Peraí Nossa, quase que eu pulei errado, véi Você é louco, cabelo Nossa, meu coração tá pariu agora, véi Eu não vou nem pular desse jeito aí Ó, os caras... Hum... Ó, os caras... Ixi Calma, espera, véi Tô esperando o cara vazar ali, ó O azul? É, o azul aí, ó Ele não te viu ainda, não? Não Acho que ele me viu, então Não sei Não, não, não Não viu, não Agora acho que eu vi Não, acho que não viu, não Vai, vai, vai Eu tenho arco e flecha, qualquer coisa Vai, vai Se você ver que ele tá atacando Tá, corta com flecha Tá Ele não tá vendo Tem ninguém vendo Então vamos Boa, boa, boa Pode descer já Maçã dourada Let's do it Beleza, a proteção ativada Tem um cara ali, tem um cara ali, tem um cara ali, ó Tenta bater nele Foi Matei, matei Vai, me protege, me protege, me protege, me protege Não, não, me protege, só me protege Não vai, vai, vai Não adianta não, não vai Ai, caraca Cauê, Cauê, eu não vi ele Ai, caraca Ai, caraca Matei, matei, matei Peraí, comei maçã dourada Me protege Vai, Cauê Você tem que ir logo, mano Calma, me protege E os cara tem imortalidade aqui, vai Calma, eu precisava de ar Ai, meu Deus Mano, eu vou morrer se demorar muito Calma Quebrei Quebrei, vai Matei Nossa, jogou muito Agora já era O cara tá até aqui Matamos Boa, falta mais um Cadê eu? Acabou já, matei o outro Matou Boa Caraca, cronão Ótima, galera Falta mais um time só Agora é o seguinte Vamos voltar pra ilha Pra nossa ilha Só vamos pegar os Tentar fazer o máximo de upgrades Com diamante Vê se eles tem diamante aí E aí a gente Vê o que faz, né? Diamante não É, vê Eu vou pegar mais um pouco de esmeralda Pra fazer espada de diamante Tudo E aí a gente já vai pra nossa ilha Já vai indo pra nossa ilha Que eu vou pegando Os negócios aqui Tá, a gente tô indo E aí eu vou A gente consegue fazer Talvez esmeralda Não, com certeza A gente faz Esmeralda não A gente faz Ender Pro E aí a gente taca pra ilha deles E aí faz um mega combo Galera Nossa Só falta o time branco agora? Só falta É, só falta É, só falta o time branco O nosso e o time branco Nossa, boa Nossa, aqui eu tô bugado Tô conseguindo subir Ainda tô na ilha deles Aqui até agora Nossa Pronto, eu vou Ah, é aqui em cima Voltar pra nossa ilha Nossa, essa foi boa, hein, véi Caraca Você protegeu legal Essa é a ideia Tipo assim Um protege e outro quebra Tá ligado? Um protege e outro quebra Que é muito mais fácil É verdade Porque se os dois ficarem batendo E tentar ficar quebrando, mano Eles vão ficar batendo a gente E a gente vai conseguir quebrar nada Tá ligado? Então A melhor estratégia possível é essa Qual que é a nossa Onde que Eu acho que eu tô perdido É vermelha Não, não Não, não, não Não, pera A gente tá indo pelos blocos vermelhos Essa é a verdade Não, eu tava olhando aqui Não, não Qual que é Pega Ah, ainda não dá mais pra Deixa eu botar Deixa eu ver Caraca, esse mapa é muito louco, véi Mano, eu vou ativar isso daqui Porque não custa nada, né Eu vou Eu vou fazer Tá, eu vou pegar Mais coisa aqui no baú Pronto, agora Nossa, agora o negócio vai ficar louco Tá Esmeralda Esmeralda A gente vai fazer Você quer? Eu vou fazer duas espadas Duas espadas Uma pra você Uma pra mim Guardar essa espada aqui Beleza Agora Eu tenho Eu tenho muita coisa aqui, velho Beleza Agora eu vou fazer Um machado Que é muito importante É Eu vou fazer Nossa, Ender Pearl A gente precisava só de uma esmeralda Fala que você pegou uma esmeralda Tenho oito, velho Então, mano Tá, calma aí Tá, calma aí Que eu vou fazer mais uma Tá ali no baú Tá ali no baú Pode pegar Pega aí também Que eu fiz pra você, lindão Boa, garoto Ah, não Você pegou de volta Aqui E guarda outra no baú Caso você morrer, né Já tá ligado, né Boa Sempre é bom ter um plano B Tá, agora eu vou fazer Outro Ender Pearl pra você Fazer bola de fogo Que é importante Outro Iron Golem Caraca Ah, mano Que o cara é bom, tio E eu vou fazer E eu vou guardar Essas esmeraldas aqui Porque a gente não vai usar mais Eu vou guardar O que a gente não vai usar O que a gente não vai usar Papá Aqui, beleza Balde de água não é importante, não? Cara, balde de água Hum, só se a gente fosse por cima Hum É a gente Escada? Vou comprar escada Não, vamos fazer o seguinte É, vamos tentar aí fazer O esquema por cima Então compra Compra escada Que eu vou comprar Vou comprar bloco pra caramba E a gente tenta ir por cima Tá, eu também tô com muito bloco Tá, beleza Deixa eu fazer Deixa eu fazer Tá, eu vou fazer TNT Que a gente vai precisar de TNT Porque eu tenho A ideia que eu vou fazer Você vai ver É muito boa Muito, muito boa Eu acho que eu já trouxe isso em vídeo, galera Mas quem não conhece Eu vou ensinar ela Muito boa Fazer bloco aqui Bloco, bloco, bloco É... Agora a gente faz... Ah, beleza Ó, toma aqui Eu taquei uma pra você Boa, valeu Tá, o resto eu vou guardar Nossa, oito... Agora que eu vi que eu tinha oito Não, é dezesseis que a gente vai precisar Você comprou o stick? Oi? Você comprou o stick? Comprei Também Tá, vamos lá Lã, lã, beleza Guarda, guarda Ah, eu acho que a gente já tem, mano A gente já tem basicamente tudo, cara Que a gente vai precisar É, eu também já tô preparado Deixa eu ver Mentira, eu só preciso de mais flecha Vamos lá, vamos lá Vou pegar mais flecha aqui rapidão e vamos Cara, a gente tá... A gente tá mega preparado A real que a gente pode fazer o seguinte Ou a gente faz do modo mais difícil Que que é o modo mais difícil? Que é a gente tentar fazer a ponte Não, não é o modo mais difícil Ou a gente tá com a Ender Pro Só que a Ender Pro tem um problema, cara Pode errar, né? Não, não é nem problema de errar, cara A Ender Pro a gente... Não, não é melhor a gente fazer o modo mais difícil Ó, Cronão Vem pra cá Vem pra Ilha do Rossi Que foi que a gente se destruiu Que eu tô aqui Você... Eu tô subindo uma ponte Você vai colocando... Eu vou subindo a ponte E você... E você vai... Vai colocando depois, é... Como é que chama? Aqui, ó Aí você bota... Você fez bastante... Como é que chama? Esqueci seu nome Lã? Não, não, não É... Escada Fiz Então, qual coisa você faz aí também? Ah, você falou pra eu colocar a escada nessa coisa aí? É Beleza Nessa torre? É, porque aí a gente sempre sobe aqui Essa é a nossa torre que a gente vai tacar as coisas nele Vocês vão ver Caraca, essa partida tá muito gigante, galera Quem tá vendo até aqui, não esquece do gostei, mano Que a gente tá no final Etapa final Último time pra destruir E bora lá, né? Último time Sempre é o mais difícil, cara Porque o último time, geralmente, os caras jogam bem Não são qualquer time Verdade, velho Não é qualquer timezinho, não Os caras não vão... Bom, coloquei, mano Coloquei já as escadas Olha o cara aqui, olha o cara aqui, ó Vem cá, vem cá Eu vou precisar de mais bloco Ai, meu Deus Não tenho bloco Você quer bloco? Você quer bloco? Quero Tamo aqui Vai, não, faz você Faz você aqui Ah, não, não, não Tá bom, não, não Beleza O cara tá vendo Eu tenho um flash, calma Vou tentar matar ele Pode? Não, não Boa, boa 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 Vai, vai, vai Peraí, peraí, peraí Agora começa o nosso massacre Fica olhando Começa com o quê? Caraca Bola de neve Bola de neve Bola de neve Eu preciso de... Ah, não Boa Vai quebrando, vai quebrando TNT TNT Mano E só desce pro abraço Desce pro abraço Quebrou? Caber Quebramos Vai Ah, mano Já era Já Elvis, galera Já Elvis Mano A tática foi a melhor tática possível É sério, mano Caraca, galera Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Mais uma vitória no Bad Wars Pra entrar na nossa coleção Cara Jogamos muito Brigadão, Cronão Jogou pra caramba, né, mano Jogou mais do que, olha E olha assim Ó, então, galera Não se esqueça do gostei E compartilhe nas redes sociais E é isso Até amanhã E Falou